Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuna e Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, processo de mineração etapa 2, etapa 3. Você que está chegando aqui agora, que não conhece nada disso do que eu estou falando, e que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueçam, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores de Fortuna e Tiger, que pode ajudar muitos outros jogadores. Bom, então nós fizemos o seguinte, existe a mineração de etapa 1, que é aquela mineração que nós fazemos com banca baixa, existe a mineração de etapa 2, etapa 3, 4 e 5, né? Isso é uma forma de entendimento para ter um controle maior sobre a capacidade de distribuição de banca e aonde nós precisamos parar, que tipo de jogada que nós podemos fazer e o que nós precisamos quando nós estamos com 4 dígitos na nossa banca, ou seja, os primeiros R$ 1.000 na nossa banca, tá bom? Então, o vídeo de ontem vocês verificaram que é o seguinte, que nós operamos aqui na slot, na Fortuna e Tiger, com uma bet de 3 e 20, 3 e qualquer coisa, ter bet 4. Então, o que o jogador precisa fazer? Ele não pode nunca esquecer, todas as vezes que você entra na frente de um jogo de slot, ele tem que ter um objetivo. Um objetivo aonde ele quer chegar, um objetivo do que ele quer fazer, que tipo de jogada ele está fazendo, se ele está fazendo um processo de mineração, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, ou se ele vai partir para uma jogada. O objetivo nessa banca é chegar a ter os R$ 1.500, R$ 1.500, R$ 1.600, para a gente ter uma capacidade de escolher mais uma bet para a gente colocar na distribuição. Por enquanto aqui, pessoal, 100 rodadas de bet 4 são R$ 400,00. 200 rodadas são R$ 800,00. Sobra aqui ainda R$ 300,00 de banca. Então, eu procuro definir muito a capacidade de banca para fazer o tipo de jogada, escolher as bets, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escalar aqui desde a bet 2, vamos começar na bet 2. Vou fazer, eu estou fazendo essa série tudo no turbo, viu pessoal? Totalmente no turbo. Para ver que você pode, o turbo, o botão aqui, a rodada normal e o automático, são simplesmente três funcionabilidades diferentes para nós escolhermos para apostar. Não faz diferença nenhuma aonde você vai escolher. Quando a slot tiver que pagar, se ela tiver que pagar alguma coisa, ela vai pagar. Indiferente se você estiver no turbo, se você estiver na rodada normal, se você estiver na rodada automática. Isso aqui não faz diferença. Sobre questão das animações aqui do jogo aqui, não faz qualquer diferença. Não altera o RNG. Não altera a aleatoriedade do jogo. Ninguém consegue prever nesse jogo o que vai acontecer na próxima rodada. Nós não conseguimos. A próxima rodada é o quê? Imagine que essa tela aqui eu tenho, ó. Figura da cartinha vermelha, laranja e pote dourado. Wild aqui, wild aqui, espuleta. Laranja, cartinha vermelha e espuleta. O jogador que conseguir fazer o seguinte, em 50 rodadas, prever as próximas linhas de figuras que vai ter aqui nessa tela, aí sim eu posso dizer que o jogador encontrou um padrão, né? Então aí sim pode desenvolver uma estratégia baseada em um padrão de assertividade. Pelo contrário, não tem como fazer isso. Então eu vou dar o exemplo, olha. Vou dizer que na próxima tela vai dar uma cartinha vermelha aqui, vai dar um pote dourado aqui, uma figura do dragão aqui. Só nessa parte de cima, vamos ver se eu acerto. Isso aqui é uma questão de sorte, vamos ver. Ó, deu o dragão, deu o cruzamento de dragão. Então não tem como prever, se não tem como prever, não tem como fazer nenhum tipo de estratégia. Ficar aqui inventando estratégia. O que o jogador precisa aprender é ter uma gestão de banca. Ele precisa entender sobre capacidade que a banca dele tem. Porque ele não está fazendo aqui bets aqui, que ele vai quebrar a banca dele mais rápido. Então o que ele precisa aprender é isso. Entender profundamente sobre planos de retenção, mediana e distribuição de uma slot. Isso é o que ele precisa aprender. Todos os dias antes de jogar ele tem que ter essas informações claras na mente dele. Então entender bem outra coisa importante. O que tipo de figuras que a slot está combinando no momento, enquanto ele está fazendo a jogada dele. É tudo aleatório. Mas há um momento que o RNG dispara números vitoriosos. E há outros momentos que dispara números médios, vitórias médias. Ou seja, retorno pela metade do que está apostando. E há outros momentos que o RNG dispara números de derrotas. Do qual nós não vamos ganhar nada. Então é importante ver o quanto que nós começamos de banca. Quanto que nós estamos. E o que que a slot ela está fazendo. Bet 2, 2,40. Bem amarrado. Então o que que nós vamos fazer? Bet 2,80. Vamos dar uma circulada. E verificar aqui nenhuma dessas trocas de bets. Nós podemos pegar aqui um bom momento. Num fator sorte. Nós pegarmos aqui um número vitorioso. Ou um bônus da slot que possa dar uma grana. A gente avançar a banca. Bom, 2,80 também está amarrado. Vou voltar para 3,20 que eu estava ontem. Aqui a banca já vai mais rápido. E o jogador precisa entender o seguinte. Que o efeito sanfona. O efeito ioiô da slot. No momento você está ganhando. Daqui a pouco você está perdendo. E você tem que ter o controle disso tudo. Isso não pode afetar o seu emocional. Você tem que jogar à vontade. Entender pelo cálculo matemático. Entender que a slot ela tem uma matemática subjacente. Um cálculo subjacente. Não é desfavorável para o jogador. 90% de chance de perder. E 10% de chance de ganhar. Bom, soltou qualquer coisa. Cartinha vermelha. Sabadão. Vamos lá ver. Se fechar aqui na bet 3,20. Aí nós estávamos feitos. Vamos lá. Quem sabe, né? Só falta uma. Só falta aquela dali. Maravilha. Excelente. Perfeitamente. Muito bom. Então aqui. Excelente. Fator sorte bateu. Muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha bet de 2,80 aqui. Vamos ver se nós pegamos aqui um momento agora melhor dela. Pelo menos um plano aqui mediano. Ótimo. Excelente. Momento da slot. Excelente. Vou baixar a bet aqui mais um pouco para 2,40. Ver se a gente consegue pegar aqui alguma coisa. Fazer uma redução das bets aqui. Se a gente pega um momento da slot que ela está em distribuição aqui. A gente consegue subir um pouco. Beleza. Está indo bem. Está indo bem. Vamos ficar por aqui. Ó. Está... Ameaça não vale a pena. Viu, pessoal? Isso aqui faz parte de animação de... Faz parte de uma programação de animação para mexer. Beleza. Excelente. Meu amigo. É... Olha lá. Vamos baixar mais um pouco. Pegar tudo para trás lá. Vai baixando. Economizando banco e vamos embora. Vamos fazendo uma jogada aqui. Uma escalada ao contrário, né? Vamos lá ver. Se ele solta uma carta aqui na 2. Ganha qualquer coisinha. Um grande ganho. Enfim. Aqui nós já vamos bater retirada. Aqui nós já vamos valorizar. Nós estamos em uma mineração de etapa 2. Vou marcar até ali os... 1.350. Já levantamos aqui mais 150. Uma mineração de uma bet mais alta. Não é aquela mineração de bet mais baixa. E aqui já dá para a gente... Já preparar exatamente a conta para a próxima jogada. Mais ou menos ali até os 1.350. Vamos subindo pouco a pouco, né? Se der alguma coisa até esses 1.350, a gente continua. Se ele não der mais nada, beleza. A gente fica quietinho no nosso canto. Faz uma valorização do ganho. Mundo não acaba amanhã. Não tem pressa. Pegou aquele momento de entrada da slot. Funcionou bem. Vamos valorizar isso daqui, ó. Está a nossa marcação ali. O que nós vamos fazer, ó. Beleza. Pode ser que nós estamos em um bom momento que poderia até avançar a bet e subir muito essa banca. Mas pode ser que não. A chance de perder é maior que a chance de ganhar. Então, vamos jogar com prudência. Nesse caso aqui, assim que eu subir a banca para os 1.600, 1.800. Beleza, ó. Soltou os potinhos de grana na 2.000. Olha o momentão. O pessoal fala que sabadão essa conta aqui está com idesão. Não quer dizer que vai fechar. Fechou todas, né? Vamos ver. Quem sabe fecha aqui o saquinho de grana aqui. Aí. Ah, e também já queria demais, né? Beleza. Mas deu aqui mais quatro. Dá mais algumas rodadinhas por aqui. Vamos lá. Mais duas rodadas por aqui. Fechou por aqui, ó. Já era. Morreu. Tudo certo. Então, isso daqui é fundamental, pessoal. Vocês treinaram isso. Isso é crucial. Para se tornar um bom jogador de slot, não pensar que aqui é o dia da sorte. Momento de sorte. Fator sorte naquele momento. Nós não vamos conseguir enriquecer num dia dentro de uma slot. A não ser que pegar aquelas slots perline, né? Antigas. Que ela está há cinco anos, seis anos segurando um prêmio de jackpot lá para uma bet baixa. E você, de repente, num fator sorte com dólar, como acontece muito em Las Vegas. De repente, ali um sortudo ganhar 250 mil dólares. Mas não vai acontecer numa slot dessa do Tigre. Onde ela tem aqui o plano de multiplicador dela, no máximo 2.500. Acho que é isso. 2.500 vezes. Então, não vai acontecer isso. Nós não vamos ficar rico numa slot dessa. Esse tipo de slot aqui é para se fazer um trabalho chamado mineração. Calma. Passo a passo, com calma. Controlando a sua ansiedade. Controlando a sua condição emocional e mental. Entendendo que há dias melhores e dias piores. Há dias que nós vamos ganhar e dias que nós vamos perder. Aqui a minha sessão de jogo muito reduzida. Estou com uma sorte boa nessa casa. Não quer dizer que vai ficar assim para sempre. Peguei um ID bom nela. Para quem está me acompanhando no jogo do Tigre aqui, eu vivia recremano aí nos vídeos mais antigos. Galera, não pega um ID bom. Só pega um ID ruim. Só pega um ID em break list e ID ruim. Então, tem que jogar muito. Então, eu aprendi a jogar esse jogo já com experiência de 20 anos em várias slots. No meu início, eu não era assim. Hoje, eu me tornei um jogador muito calmo, muito tranquilo, muito ciente. Muito matemático. Para não deixar que o jogo absorva exatamente toda essa capacidade que eu tenho. Essa capacidade foi adquirida. Foi com o tempo. Foi treinando. Foi colocando na cabeça. Não adianta. Várias vezes no passado, eu teimava. Ah, hoje a slot está dando dinheiro. Nossa, hoje eu vou forrar o mundo. Hoje eu vou conseguir levantar uma grana aqui. Daqui a pouquinho, chegava ali os 1.500. Daqui a pouquinho, você perde ali 200, 300. Não aceita a perda. E quer, pelo menos, voltar aqueles 1.500 novamente. Já perde mais 200. A slot, ela vai fazendo aqui. Ela vai te levando, né? Ela vai te dando uma grana. Daqui a pouco, ela vai começar a te tirar essa grana. Aí, se o jogador despreparado, o que ele faz? Não, eu vou, pelo menos, recuperar aquilo que eu tinha e paro. Ele traz para... É uma coisa impressionante a cabeça do jogador. A minha era assim. E, com certeza, de muitos jogadores que estão me assistindo agora, também é assim. Então, pessoal, vamos, de uma vez por todas, treinar isso. Não adianta. Valoriza o ganho. Poxa, nós ganhamos 150, que nós estávamos com uma banca de 1.100 e qualquer coisa. Acho que nós ganhamos aqui 130 em frações de segundos. Não vale a pena. Eu estou fazendo uma mineração de etapa 2. Não é porque eu tenho uma banca aqui, nesse exato momento de 1.000 que eu comecei, que o mundo vai acabar amanhã. Uma coisa é quando eu vou fazer uma jogada, igual eu fiz algumas filmagens de jogadas. Eu defino aquele valor para partir para cima para um tudo ou nada. Isso é uma outra coisa. Não tem ainda isso. Agora, aqui eu estou fazendo uma coisa. Aquele jogador que chegou aos seus primeiros quatro dígitos pela primeira vez, então, de repente, ele vai seguir um brugueiro, vai seguir uma galera com uma conta que a grana não é, e vai querer fazer o mesmo e não vai dar certo. E aí vai começar criando aquele problema psicológico na cabeça, aquela insatisfação, aquele dia meio amargo, aquela situação. Poxa, eu tinha 1.000, estourei 1.000. A slot pensava que ia dar, eu estava ganhando. Daqui a pouco ela começou a tirar, tirar, eu pensava que ela ia me devolver de novo e não devolveu. Então, esse discurso do jogador, esse daí é tradicional. Eu passei por isso também. Então, não vale a pena. Vale a pena vocês pensarem assim. Valorização de ganho. Ganhou ali, nós estamos aqui. Isso daqui chama mineração etapa 2. O que é uma mineração de etapa 1? A bet mínima. Banca de 200, 150, de 100. Pouquinho em pouquinho tem que tentar subir. Não é fácil de fazer isso. Mineração de etapa 2. É uma banca já maior, do qual você já, em vez de começar com uma bet de 40 centavos, você comecei a operar com uma bet de 2, 2, 2,50, 3, no máximo uma bet 4. Porque uma banca de 1.000 te dá 100 rodadas numa bet 4, 200 rodadas numa bet 4, já são 800 de banca. Se você, em 200 rodadas, fixar a bet e não conseguir levantar nada, sobra 200, pelo menos, para uma banca de mineração. Você não quebra. Aí você tem que começar o processo tudo de novo. Mas como não é um jogo de corrida, você não precisa ter pressa. E você não precisa provar nada para ninguém que você tem que ganhar. Você precisa defender a sua banca, defender o seu dinheiro suado. E passar a jogar com o dinheiro do jogo. E ter esse controle emocional para te ajudar a não criar um déficit psicológico, com déficit de ansiedade, ali para estar estragando o seu dia, o seu trabalho, o seu relacionamento familiar. Então isso você não pode deixar acontecer. E somos nós que apertamos o botão. Não é o jogo que controla. O jogador que tem que controlar o jogo. É isso que vocês precisam fazer. Tá bom? Mensagem de sábado é essa. Tudo certinho aqui. A máquina, talvez se eu continuasse por aqui, talvez ia dar até mais. Mas deixa eu valorizar isso daqui. Ontem nós ganhamos 100 em qualquer coisinha hoje. Mais 100 em qualquer coisinha. Pouco a pouco, mineração de etapa 2 é isso. Não é preciso você chegar com a banca de mil. Tá jogando em banca de bet de 20, de 40, de 50. Você vai quebrar muito rápido. Se bater, você vai ganhar uma boa grana. Mas a chance de perder é maior que ganhar. Mas vale jogar na prudência. Beleza? Falou com vocês aqui, Marcelo Lisboa. E valeu! Tchau! Tchau!